Pessoal, vamos falar sobre a cidade privada chamada Próspera em Honduras e as perspectivas disso do ponto de vista libertário. Essa notícia foi sugerida por Saul Plasma e por Dindinhos contra o Sistema. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a ideia de cidades privadas não é uma ideia nova, é uma ideia até muito bacana, muito interessante. Altamente libertária, realmente é um princípio libertário. Porém, como eu deixo claro para todo mundo, não é uma forma que eu acredito da implantação do libertarianismo. Ou seja, ela tem uma tendência libertária justamente por você entregar a administração da cidade a uma empresa. Então todas as decisões acerca da cidade são tomadas pela empresa. Porém, tenha em mente que você tem duas coisas aí. Primeiro, que uma cidade libertária continua tendo a regra da questão geográfica. Se você está dentro daquela cidade, você vai ter que assinar um documento aceitando aquela empresa como sendo a gestora daquela cidade. Então, no final das contas, você vai ter regras obrigatórias estando morando lá. Isso daí em si não é um problema grande, porque eu entendo que isso daí é alguma coisa equiparável a um condomínio. Quando você vai morar num prédio também, você decide morar naquele prédio, você assina um contrato com o condomínio do prédio aceitando as regras ali dentro. Por mais que você não goste de regras, no final das contas, para a convivência humana, elas são importantes sim. O meu grande problema com o Estado é sempre aquela questão da regra imposta coercitivamente. Esse é o grande problema. Se você aceita aquele contrato voluntariamente, e isso é um princípio que essas cidades todas adotam, ou seja, ninguém é obrigado a ir morar lá. Elas são criadas do zero, em lugares que não tem nada. Se você quer ir morar lá, você assina um contrato aceitando aquelas condições. Isso é um contrato, uma lei contratual, perfeitamente válido. Porém, existem alguns problemas além desses. É o fato de que, por exemplo, essas empresas, essas cidades-Estado, elas ainda estão dentro da jurisdição daquele país, daquele Estado. Então, por exemplo, lá em Honduras, eles fizeram até alterações na Constituição para permitir essas cidades privadas, mas, de toda forma, elas continuam sujeitas ao governo hondurenho. Ainda existem princípios constitucionais que elas são obrigadas a seguir. Embora os impostos ali sejam totalmente diferentes, elas são ZEDs, as Zonas Econômicas de Desenvolvimento Especial. Então, são zonas que o imposto ali é calculado de outra forma, coisa e tal. É muito menor o imposto, tem uma série de facilidades, mas, no final das contas, a soberania ainda é daquele país. E por que isso é um problema? Isso é um problema justamente porque, a minha perspectiva, o que eu acho que vai ser o grande desafio dessas cidades, vai ser no longo prazo, se elas tiverem sucesso. E, de certa forma, isso já está acontecendo. Está vendo que você tem uma reportagem recente, de 14 de 10, da cidade Próspera, que é uma cidade lá em Honduras, que é muito bacana, ela tem um estado mínimo, impostos muito baixos também, muito menores do que no resto do país e coisa e tal. Uma série de vantagens, tem atraído muita gente, muitos americanos, pessoal de cripto, pessoal até de experiências genéticas está indo para lá, justamente porque você tem uma legislação muito mais aberta em termos de, até de limitações éticas e coisa e tal. Então, está desenvolvendo muito fortemente lá. Esse eu sempre falei que seria uma coisa positiva. Uma cidade liberal, uma cidade organizada por uma empresa, é uma coisa positiva sim. O grande problema é justamente o problema de ser o sucesso, que é o que já está acontecendo já. Isso aqui é uma outra reportagem, mas fala do mesmo caso. E aqui, nessa outra reportagem, você vê a reclamação dos outros moradores da ilha, onde fica a Próspera, e como eles estão pressionando os políticos de lá, justamente porque a cidade não ajuda em nada eles. A cidade é automaticamente muito próspera, muito rica, muito cheia de benefícios e coisa e tal. Em determinado momento, faltou água no vilarejo próximo, o pessoal da cidade de Próspera ajudou o vilarejo próximo, dando água para eles. Só que daí, isso não é uma obrigação, né? E daí isso gerou um problema lá com o pessoal, acabaram arrumando confusão. Repara o ponto que eu quero demonstrar aqui, que eu já falei em outros vídeos. No momento que aparecer, que esse negócio começar a ficar comum, que você tiver várias cidades privadas por aí, fazendo muito sucesso, a cidade está crescendo muito, está fazendo um sucesso enorme, tem aqui, esse aqui é um dos fundadores da cidade, mas tem, você repara que tem várias casas aqui, a coisa está crescendo, muito bacana. O problema todo é aquilo que eu falo, quando fizer esse sucesso todo, vai aparecer um político dizendo, ah não, o pessoal daquela cidade ali tem que pagar os impostos também, pô, como é que pode? O pessoal todo mundo ficando rico, é gente aqui na miséria, sem água, não sei o que lá, tendo que pagar alguma coisa, coisa e tal. Repara, a cidade está aqui, e a vila dos moradores é próxima aqui onde tem essa cidade, e daí eles falaram, cadê a foto da água aqui, eu quero chegar na água. A vila de pescadores é muito pobre, coisa e tal, e daí a própria cidade ajudou essa vila ao lado, dando água e coisa e tal, só que aí o governo começou a criar problemas com isso, porque ela estava extrapolando a jurisdição dela e coisa e tal, ao ajudar os moradores, e aí cortaram a água, e os moradores ficaram chateados porque entenderam que a coisa é, poxa, eles têm água ali do lado, que a gente não tem água aqui. Repara como isso tudo leva ao fato de que eles vão acabar, vai abrir espaço para um político falar, não, essa cidade tem que dividir com o resto do pessoal, não, nós vamos acabar com esse acordo, vamos botar esse contrato no prego, e vamos botar imposto lá também, porque eles têm que ajudar o resto de Honduras, se eles são moradores de Honduras, tem que ajudar o resto do país também, pagando o seu imposto justo, o seu Fair Tax, aquele negócio todo. Infelizmente, a tendência é essa. Enquanto houver Estado ali, não tem jeito. Por mais que seja uma cidade independente, que ela tenha um governo local independente, por mais que existam leis em Honduras garantindo esse status de liberdade econômica, liberdade social ali dentro, e isso gera uma oportunidade para políticos esquerdistas muito forte, que fatalmente vai ser explorada em algum momento no futuro, e aí você tem esse problema. Você que investiu lá, que construiu uma casa lá, você agora pode acabar virando um morador hondureio, como outro qualquer, tendo que pagar impostos e conviver com o governo socialista da mesma forma. Essa reportagem aqui, inclusive, ela começa de uma forma totalmente enviesada. Ela fala que, originalmente, a ideia era fazer uma cidade charter. Seria uma cidade administrada pelos Estados Unidos em Honduras. E depois isso mudou para uma empresa privada administrando a cidade, coisa tal, como se isso fosse pior. É socialista, lógico. Um governo estrangeiro numa cidade seria muito pior do que realmente uma empresa administrando a cidade. Mas, no final das contas, o que acontece isso daqui é... O grande problema é esse, é o que eu falei. Se der certo, e aparentemente está dando certo a cidade lá, está crescendo muito, é uma coisa muito boa, vai durar um tempo, não sei quanto tempo, mas o que eu falo, no longo prazo, a tendência é essa. A tendência é abrir espaço para políticos correrem contra essas cidades. A forma correta de você implementar o libertarianismo é só esperar, porque o governo vai cair fatalmente devido à informação descentralizada e distribuída. Não tem por que ficar arrumando essas coisas, eu acho. É uma boa alternativa? É uma boa alternativa. Pode ser um negócio legal realmente de fazer, coisa e tal, mas eu não me considero um grande, não apostaria tudo numa situação dessas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.